Pessoal, assinantes e não assinantes aqui do canal. Exatamente. Está no ar o segundo Pipocando. A gente quer agradecer a todo mundo que já está curtindo projetos, né? Os youtubers e a galera em geral que já estava acompanhando aqui. A nossa ideia é deixar o programa cada vez melhor e a gente pede a participação de vocês. Se a gente falar alguma merda, pode xingar, trola a gente, corrija mesmo. Exatamente. E eu queria responder um fã específico, né? A Kendra, que comentou no nosso último vídeo e perguntou como é que a gente vai tocar tantos canais, né? Kendra, a resposta é simples. É bem simples, é YouTube Money. Não, não, Rolandinho. É YouTube Monkeys. Making of aqui do Pipocando. Vamos ver quem está editando, como é a edição do projeto. Legal. E aí, como é que está? Sai hoje essa edição? Eu leio o roteiro. Está no roteiro. Não acredito. Não é fácil trabalhar com essa equipe, mas o bom é que dá para tocar vários canais ao mesmo tempo. E eles não cobram hora extra. Isso é bom também. Rolandinho, qual é o tema de hoje que tanto me agrada? Cara, hoje a gente vai falar sobre um dos maiores diretores do cinema moderno e um cara que tem filmes que estão na minha lista de preferidos, cara. Seus filmes são conhecidos por ponteira e trilha sonora tão marcantes que é impossível ouvir uma trilha sonora sem lembrar do filme dele, né? Roda aí alguns exemplos, o pessoal já está sacando. Ele é um cara que é produtor, ator, roteirista, diretor de uma nova safra de Hollywood, né? E dizem também que é um puta cara legal. Dizem que é um puta cara legal. Roda a vinheta que a gente vai falar hoje de... A gente não aceita uma vez de novo. Roda a vinheta que a gente vai falar hoje de... TARAN! A gente não aceita uma vez de novo. Roda a vinheta que a gente vai falar hoje de... TARAN! Bom, o Quente Jerome Tarantino nasceu em 1963 e ele alcançou a fama bem rápido no início da década de 90, cara. Por causa dos roteiros que são muito diferentes. Eles são não lineares, tem diálogos muito bons e muita violência. Sim, é isso aí. Essas são as marcas registradas, uma das marcas registradas, né? Algumas delas, do diretor Tarantino. Ele foi um dos mais famosos diretores por trás da revolução dos filmes independentes da década de 90. Dizem que ele é trânio, manja de filme pra caramba, é uma enciclopédia do cinema, tanto do cinema atual quanto do cinema antigo. E ainda as más línguas falam que ele é um cara muito bacana. É isso aí. Bom, mas nem sempre a vida foi dela, foi flores, nem sempre bons drinks, né? Ele já ralou muito. Em 1984, o Tarantino trabalhava como balconista numa locadora dos Estados Unidos, cara. Aliás, foi aí que ele conheceu o roteirista e produtor Roger Avery, né? Simplesmente, o cara que ajudou ele a escrever pub fiction e ganhou o Oscar de roteiro. É, ele ganhou o Oscar e o Tarantino também. O interessante é que o Tarantino estudava artes cênicas, mas ele pirava mesmo em escrever, cara. Os primeiros roteiros dele vendidos foram Through Romance e Assassinos por Natureza. Hello, baby! I don't believe you. Exatamente. Com esses roteiros, o Tarantino bombou lá em Hollywood, né? Mais ou menos, não bobou tanto, mas deu uma bombadinha. Já fez um dinheirinho, né? Fez um dinheirinho. E todo mundo queria saber, né? Quem que é esse tal de Tarantino? Que tá aparecendo por aí e tal. O que que rolou? Convidaram ele pra umas festas, né? E no meio do champanhe e da cocaína, lá numa festa em Hollywood, foi que ele conheceu o Loris Bender. Quem que é, Rolandinho? Pô, foi esse cara que falou, Tarantino, por que você não viu esse diretor, mano? Dirige, bro, dirige. Ele incentivou ele a dirigir, né? O Loris foi o cara que acabou produzindo quase todos os outros filmes do Tarantino aí ao longo da história desse diretor. Bom, o Tarantino pensou e curtiu a ideia de virar diretor. Juntou umas moedas e foi pra luta. Exatamente. Ele dirigiu alguns projetos underground até realizar o seu primeiro grande filme, nada mais, nada menos que o foda, foda, foda elástico Cães de Aluguel, de 1992. I've got to work. O Cães de Aluguel foi um filme estiloso, violento e, na minha opinião, o melhor filme do Tarantino até hoje. Exatamente. É treta de gangster e isso o Tarantino faz muito bem. Eu gosto muito da cena final, né? Eu gosto de muita coisa desse filme, mas a cena final pra mim é uma cena memorável e muito legal. Quem não assistiu, assiste. O filme não rendeu muita grana na hora, né? Ele ficou conhecido depois. O Pulp Fiction bombou, a galera foi procurar os filmes antigos do Tarantino e acabaram conhecendo o Cães de Aluguel. Nesse filme, já dá pra sacar qual é do Tarantino. Tem várias marcas registradas dele que continuam até hoje. Por exemplo, referências do universo pop, trilhas marcantes, não produzidas especialmente para o filme, né? Mas ele pega trilhas pop legal e adapta. Muito diálogo, palavrão. Exatamente. Algumas das marcas do filme dele, né? Uma história interessante é que o Tarantino tinha plano de fazer o Cães de Aluguel com 30 mil doletas. Foi esse o plano que ele teve com o amigo dele da locadora, né? Mas aí envolveu o Harley Cato, que já era um ator famoso, leu o projeto e falou, cara, é do caralho isso aqui. Não vamos fazer com 30 mil dólares, vamos arrecadar uma grana. Cola em mim que vocês passam de ano. O Harley já era foda, né? Já tinha trabalhado com Scorsese, tinha feito outros filmes e não achou difícil, né, fazer umas ligações aí e levantar 1.5 milhões de dólares. Bom, de 30 mil para 1.5 milhões, melhorou um pouco. Dá para bancar o filme, né? Exatamente. O filme chamou a atenção de que aí, depois, vários estúdios oferecendo projetos muito bons para o Tarantino, projetos top, cara. Tipo o quê? Cara, velocidade máxima, homens de preto. Uau, projetar. E ele fez o que? Aceitou? Ele falou, nananina. Foi para Amsterdã, a terra dos coffee shops, para escrever o seu próximo roteiro, que é um tal de Pulp Fiction. Não sei se vocês conhecem. Ele deve ter ficado muito nos coffee shops mesmo para escrever Pulp Fiction, porque o roteiro, ele é pouco linear, né? É um roteiro muito maluco e levou, em 1994, em Cannes, a palma de ouro, chamando a atenção de todo mundo, né? O filme ficou conhecido pelas aclamadas atuações de seu elenco e ainda por ressuscitar a carreira do John Travolta, né? Exatamente. Que estava com o filme meio queimado. Pulp Fiction rendeu ao Tarantino e ao Évory, o amigo da locadora, o Oscar de Melhor Outreiro Original, além da indicação na categoria de Melhor Filme. Cara, no Pulp Fiction, O Tempo de Violência, é um dos meus filmes preferidos. Não deixe de assistir, se você ainda não viu. O filme seguinte de Tarantino foi Jack Brown, de 1997, uma adaptação de Run Punch, um romance de seu mentor, Elmer Leonard. O cara foda, encontros policiais e western. É, o filme foi uma brincadeira e uma homenagem ao gênero Blacksploitation. What a fuck, rola? Né, contava só com atores negros, trilhas sonoras de negros, era uma apelação que só. O legal é que esse filme, ele retrata os brancos como sendo mais ou menos uns caras meio idiotas, né? O filme é todo puxando sardinha pra cultura Black americana. Vale a pena assistir... É, tarantinesco. Uma coisa bem tarantinesca. Depois desse filme, o Tarantino adiou o projeto do Bastardos Inglórios pra fazer um outro filme lançado em duas partes na temática vingança e com influência do Wuxia, que são filmes chineses, né, de luta e fantasia. Que o Bill, na verdade, é uma mistura de Wuxia, né, faroeste e filmes de terror italiano. Caramba! Por isso que é tão foda pegar todas as referências da cabeça em cena e do Tarantino. O filme é baseado numa personagem chamada A Noiva. O interessante é que o Tarantino bolou esse personagem junto com a Uma Thurman nas gravações de Pulp Fiction, foram eles que idealizaram a personagem. O que você pode ver que talvez a história do Tarantino's Mind tem algum sentido, tem algum sentido, porque os caras na filmagem de um já estavam montando o outro. Bom... Depois disso, Tarantino dirigiu algumas séries de TV, né. Algumas pessoas não sabem, mas ele fez o último episódio do CSI, né. E ele foi o diretor convidado de uma cena do filme Sin City. Mas o seu próximo grande sucesso foi o procrastinado Bastardos Inglórios, lançado em 2009. Dessa vez o Tarantino nos coloca como torcedores em uma vingança de escala mundial. O que ele fez, Rolandinho? Ele fez o que todos nós gostaríamos de ter feito, que é reescrever a história nazista. Que delícia, cara. O filme começou com um orçamento de 70 milhões de dólares, né. E o que que ele fez, quanto ele arrecadou, Rolandinho? Quanto esse filme arrecadou, Rolandinho? Foi pouquinho, assim, entre pipoquinhas e ingressos. 320 milhões de doletas em cinemas pelo mundo todo, tornando o segundo filme de maior bilheteria do Tarantino até hoje. Tarantino recebeu vários prêmios com esse filme, incluindo indicações ao Oscar, né. Oito indicações ao Oscar, né. Cabuloso. 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 Em 2013, Tarantino escolhe outra grande vingança pra ser tema do seu filme, né? A escravidão nos Estados Unidos. Ele é esperto, né? O filme de ângua é sobre um ex-escravo, entrevistado por Jamie Foxx, que junto com um caçador de recompensa, parte pra achar sua mulher, né? O filme foi gravado em Lusiano, nos Estados Unidos, e tem um elenco foda. É, Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson, pra variar, um elencozinho show. O filme recebeu críticas muito positivas e foi nomeado pra cinco premiações do Oscar, incluindo de melhor filme. Tarantino ganhou o Oscar de melhor roteiro original, o seu segundo Oscar na categoria, né? O filme arrecadou mais de 425 milhões de dólares no cinema de todo mundo, tornando o filme de maior bilheteria do Tarantino até hoje. Arrasou! O legal também é que os filmes do Tarantino, Django, o Django Western antigão, tá melhor avaliado do que o novo, né? A releitura do Tarantino. Exatamente. Vale assistir. E pra quem curte mesmo o Tarantino, a gente recomenda um documentário brazuca, chamado Tarantino's Mind. É, na verdade é um curtinha, né? Sim. Sempre te falei que o Tarantino é um dos maiores, né? Sempre falou, meu. Mas sempre falou merda. O quê? O documentário mostra um papo de barro entre o seu Jorge e o Celton Mello e expõe uma das teorias mais loucas envolvendo o filme do Tarantino. É, segundo o documentário, os filmes do Tarantino seriam todos o mesmo filme gigantesco, recortado em vários pedaços. Cara, que loucura. Cara, que viagem. Bom, os argumentos são bons, né? Pra entender melhor, você vai ter que entrar lá e assistir o documentário. A gente vai deixar aqui na descrição o link pra ele na íntegra. Exatamente, vale a pena. É, a gente daria pra gente ter feito mais dois, três, quatro episódios sobre o Tarantino, sobre os filmes dele, sobre a história dele, sobre os roteiros e filmes que ele produziu ou escreveu e não dirigiu. Se você acha que alguma coisa foi muito importante que a gente não colocou, uma opinião, algo que a gente falou que você não concorda, deixa aqui nos comentários, porque é legal, a gente lê, curte, responde. Responde, a galera vai conversando. Além disso, quando falam alguma coisa a gente não dorme também, a gente fica triste, pega no coraçãozinho. Até o próximo Pipocando. Até o próximo Pipocando.